Fala galera, tudo bem? Hoje estreando na TV Vôlei, o quadro Na Rede. Vim conversar com a Gabi Martins e a Arlene. Vocês vão acompanhar como foi essa conversa agora. Gabi, seja bem-vinda. Valeu. Eu dou papo com a Gabi. Gabi, conta pra gente como que é começar no vôlei. Você estava com a gente com 10 anos, muito nova, muito jovem. É, então, eu comecei muito novinha, pra brincar na verdade, né, como um passatempo. Porque eu estudava de manhã à tarde, ficava muito tempo ocioso e eu falava, vou fazer algum esporte, né. Na verdade eu comecei no handball. Daí o meu pai falou assim, filha, eu acho que você é bem alta e dá pra você jogar vôlei. Daí eu mudei e ir pro vôlei, mas comecei brincando e era toda desengonçada. E estudados? Começou em Minas? Varginha. Varginha. E daí fui pegando gosto, cada dia melhorando um pouco mais e tô onde eu tô agora. Gabi, conta pra mim. É mais quente treinar na panela de pressão ou é mais quente a sua terra? Meu Deus. Porque você viu lá, é bem quente, né? É bem quente. Isso que a gente tá no inverno, né? Imagina aquilo. Mas eu acho que aqui consegue ser mais quente. Não peguei o verão aqui ainda, né? O calor mesmo. Mas no inverno, hoje por exemplo, eu saí do treino suando muito e não tá quente. Gabi, viciada em WhatsApp? Muito. Acho que todo mundo é, né? Não tem jeito, né? Eu levo o celular no banheiro, mas não é pra coisa errada não. Levo porque ficou ali mexendo. Eu também. Vocês, é até uma pergunta besta, mas que a gente não conhece. Vocês, é proibido de mexer no celular? Até não tem jeito, né? Antes de começar o jogo, assim, em 10 minutos. Não, não pode. Não pode. No ginásio, a gente entrou no ginásio. Não pode mexer no ginásio. Tem alguém que fica em cima, ó? Sim, eles ficam de olho, não pode. Eu acho que é até bacana isso, porque senão a gente perde muito foco, né? No que a gente foi fazer ali. Um filme que você fala assim, não posso ver esse filme. Ou eu choro, eu choro ou eu me remeto a alguma coisa muito top da minha vida? Meu Deus. Eu até comentei hoje com a nega do Desafiando os Gigantes. Não desista, Brock, você consegue. Você está indo bem. Continue, cara. Continue. Vamos lá, garoto. Você consegue. Deu o melhor de si. Tá doendo. Eu sei que está, mas continue. Agora é só o coração. Não pode parar, Brock. Vamos lá, você consegue. Pra mim é um filme espetacular que simboliza muito o que a gente passa, né? No nosso dia a dia como atleta. E por falar de Deus também, que é uma coisa que eu e ela a gente preza muito, que é a presença dele. E eu acho muito bacana esse filme. Sempre, já assisti várias vezes e sempre me emociono. Uma pergunta na lata, porque eu fiz duas. Não tenho coragem de fazer de novo. Cirurgia plástica. Eu? Não tenho. Não? Nossa! Esse nariz meu, nariz cirúrgico. É de Deus. É de Deus? Não, é de Deus. Sensacional. Nossa, eu vou te pedir uma coisa que eu não sei se você vai fazer. Mas assim, não é nada... Qual que é a música que você mais gosta? E a gente vai falar pra você cantar um trechinho pra gente. Canta, por favor. Canta, canta, canta. Amar a tua nossa amor. Eu conheço a música, é bonita. Agora é sede de fazer amor. Amar é paz, amor. Agora é sede de fazer amor. Amar é paz, amor. Agora é sede de fazer amor. Amar é paz, amor. Bom, queria que você deixasse um beijo pros fãs do Vôlei Bauru. Seja bem-vinda, Bauru, novamente. Que você tenha toda sorte e que você participe das conquistas do ano passado. Que o Vôlei Bauru ganhou um monte de título. E a nossa força pra você. Desejando uma boa sorte. Obrigada. Quero deixar um beijo bem grande pra vocês. Assim que eu já cheguei, já recebi várias mensagens, incentivo. Fiquei muito feliz e sei que vocês estão torcendo por mim. E estarei sempre disposta a conversar com todos. Podem me mandar mensagem. Vou estar sempre respondendo. Muito obrigada pela recepção de todos, viu? Beijão. Valeu, galera. Vamos aí. Agora todo mundo sério. Sério. Tchau. Tchau.